Salve Domingão! Pois é, vamos entrar agora para o período da tarde. Já tivemos um jogo pelo Campeonato Paraense, sexta rodada agora de manhã. A Tuna venceu o Canaã por 1x0, gol no finalzinho. Outra vez, Gabriel Furtado. Gabriel Jordan, que é jogador do País Sandu, emprestado a Tuna. O Águia venceu na sexta-feira o Caeté. Antes, mais uma vez, lembrando, porque a passagem é rápida, não esqueça de assinar o canal e ir aqui no botãozinho, acionar o sininho e, ó, deixa o like aí, que é muito importante. A gente atualiza para você a classificação do Campeonato Paraense. A Tuna vai para a vice-liderança com 13 pontos, aliás, com 12 pontos. Pois é, venceu e ganhou. Agora, sempre lembrando também que é interessante que hoje é domingo, dá para profetizar. Vá para a Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aqui no link da descrição do vídeo, tem o link para você se cadastrar e profetizar com a Bet Nacional. Estou esperando a sua participação conosco aqui. Tuna venceu 1x0, gol no finalzinho. O Águia venceu 1x0, o Águia subiu na classificação, já está lá brigando para estar entre os quatro colocados. Interessante isso, porque o campeonato, ele é uma gangorra e uma vitória pode fazer muita diferença. diferença. Agora, meu amigo de aquário, como diria meu saudoso amigo Anais, que gramado horroroso esse da Tuna Luz Brasileira. A gente fala lá de Paragominas, fala de Bragança, fala de outros locais aí, gramados que estão sendo utilizados de uma maneira irresponsável, cara, eu diria. A Tuna, tudo bem, jogou em casa, venceu, vai jogar no domingo que vem com o Santa Rosa, também no Souza. Agora, tem que melhorar o gramado, cara, está muito ruim. Aí a Federação, um jogador se contunde, uma coisa mais séria, vai ficar por isso mesmo, prejuízo do clube, não é da Federação, de permitir um jogo num gramado como esse do Souza. E corre o risco de o Remo nem jogar o último jogo, o único que ele seria, que teria que jogar em Bragança, também não jogar lá, porque o gramado lá do jogão está terrível. E no fim de semana do jogo do Remo, a Tuna enfrenta o Caeté também no jogão. Esse é o dilema da Federação para marcar. Então, realmente está muito complicado esse problema de gramado, essa época de chuva. E hoje, até que nem choveu, ficou o tempo nublado pela manhã, mormaço, mas o gramado horrível e a Tuna conseguiu vencer. Mesmo sendo superior, jogo duro, muito pegado, mas as duras penas com gols, 43 do segundo tempo, do Gabriel Furtado, que lhe dá a vice-liderança, porque o Remo tem um jogo a menos, não joga esse final de semana só, dia 28, contra o São Francisco, para completar essa sexta rodada. A classificação aqui, já já eu vou falar do Paissandu, que tem uma missão muito difícil hoje também. Paissandu ainda vai jogar, tem 13 pontos, Tuna 12, Remo 10, Águia 9, já são os quatro colocados. Aí tem Caete 8, Bragantino e Cametá com 6, Cametá jogando em casa hoje com o Paissandu, jogo duro. Santa Rosa e Tapajós com 5, São Francisco com 4, Canaã com 3 e o Águia, o Castanhal, com 2 jogos. Até aqui são 32 jogos, com 69 gols marcados. O artilheiro continua sendo o Nicolas do Paissandu e o Jonathan Tchula da Tuna com 5. O Gileardo, o Bragantino tem 4 e o Dedé da Tuna tem 3, zagueirão lá da Lusa. Deixa eu aproveitar para confirmar o jogo de hoje, tá? A Tuna, ela já jogou com o Canaã, venceu por 1 a 0, o Águia venceu por 1 a 0, o Caeté. Aí temos Bragantino e Santa Rosa a tarde. Temos Tapajós e Castanhal também na parte da tarde e o jogo do Paissandu com o Cametá lá no Parque do Bacurau. Parque do Bacurau também. O que me preocupa, é porque eu ouço assim no diário, no noticiário do Cametá, é que o Cametá treina no Parque do Bacurau. Tudo bem, é uma vantagem que ele tem, assim como o Paissandu treina na Curuzu. Só que a diferença é que o Paissandu tem um tratamento especial para o gramado. E como é que vai estar esse gramado do Parque do Bacurau? É o outro grande adversário do Paissandu para hoje, que conta com todos os jogadores, menos com o Jean Dias, que foi expulso no último jogo. Mas o Hélio dos Anjos tem estratégia, a gente já sabe mais ou menos do time que ele vai movimentar. A volta do Robinho, pelo menos, vai estar no banco. Agora, Vinícius Leite tem o ataque, tem o Yuri, o Nicolas, artilheiro. O Paissandu precisa ajustar um pouquinho a zaga ali, mas a questão do Lucas Maia com o Carlão, que para mim deve ser a zaga titular, mas vamos aguardar o que virá por aí. Praia Borges é, sem dúvida, o grande nome do Paissandu no momento, esperar um grande jogo. O Remo já viajou lá para Porto Velho, terça-feira, esté, pela Copa do Brasil. Catalar, ajeita este time aí. Tá feia a coisa. Se for com essa bolinha que jogou no último jogo, mesmo vencendo o Tapajós do jeito que venceu 3x1, vai ter sérios problemas contra o Porto Velho, sim. Tomara que passe, porque é din-din. Isso porque o Paissandu também vai pegar o Giparaná lá em Porto Velho, só que aí a situação, um Paissandu mais inteiro, mais equilibrado, e o Remo precisa achar esse equilíbrio, coisa que não aconteceu ainda. Mercado da bola? Ainda vem jogador para a Remy Paissandu. Pode anotar. Vamos aguardar e quando tiver informação, a gente vai estar aqui no Tomazão TV para informar você. Grande abraço, um ótimo domingo. Esperando grandes jogos e grandes oportunidades para o futebol do Pará. Se liga no Tomazão TV. Aguardo você. Mas não esqueça de assinar o canal, que com 30 mil vai ter promoção. Super prêmio para você, assinante do Tomazão TV. Abraço e até a próxima.